Olá, essa é mais uma imprensa entrevista especial eleições petistas. Hoje aqui com o Luiz Marinho, candidato, pré-candidato à presidência estadual do PT. Muito obrigado por isso receber. Cris, eu queria começar perguntando por que se candidatar à presidência estadual do PT. Quero cumprimentar a todos os internautas, assim que fala, né? Isso. Bom dia, meus internautas. É um prazer grande falar contigo. Na verdade, é um chamado pelo momento do partido. Eu, sinceramente, não planejei ser candidato ao presidente do PT. Muitos companheiros do partido e companheiras foram, no final do ano, me estimular para que eu autorizasse a colocar meu nome à disposição da sessão do Rui Falcão. Eu refletia que achava que eu não resolveria o problema do PT nacional, que nós tínhamos que refletir. E naquele momento a gente refletia sobre o Lula, eventualidade do Lula assumir a presidência do partido, buscar construir uma unidade partidária. Acho que o momento exige uma reflexão muito séria da militância petista no processo de reorganização do partido, um processo necessário da construção da unidade partidária, da nação, repensar o nosso calendário, as nossas lutas, enfim. Todas as nossas ações, fazer um bom balanço dos nossos 37 anos. Nós estamos vivendo um momento muito sério nesses 37 anos. Nós sofremos a maior derrota do nosso partido em 2016, a maior crise da história do nosso partido, enfim. E é preciso, portanto, que a nossa militância tenha muita clareza desse momento, da necessidade de pensar as ações dos nossos partidos nessa construção de unidade para nos posicionarmos corretamente para, em 2018, nessa grande estrela que é o nosso presidente Lula, a sua reeleição, vamos chamar assim, a sua recondução para dirigir o projeto nacional do nosso partido, olhando para a busca de novo de uma nova esperança do povo brasileiro, da juventude, política para as crianças, para os idosos, enfim. Voltar a gerar empregos e, acima de tudo, voltar a ter felicidade. O nosso país está muito triste, não é só o nosso partido, o nosso país está muito triste. E o Lula disse, tem dito que o Brasil nunca precisou tanto do PT como precisa agora, eu partilho dessa ideia também. E precisamos do nosso partido unido, independente das divergências, nas divergências, construindo as convergências para poder ter um partido que busque liderar homens, mulheres, negros, negras, a comunidade LGBT, enfim, dar espaço, criar espaço para novas lideranças, espaço para a nossa juventude, uma juventude que venha participar ativamente das políticas do nosso partido, buscar convencer novas pessoas, abrir o partido para lideranças que possam vir ajudar nesse momento histórico do nosso partido. E, acima de tudo, criar as condições, neste processo, de disputar com os verdadeiros adversários que estão fora do partido. Aqui, em internamento do partido, nós temos visões eventuais diferentes, pontos de partida diferentes, balanço diferente, mas todo mundo pensando o único objetivo, isso que é o mais importante. Você falou da militância participar um pouco mais das políticas do partido. Eu, até pouco tempo atrás, fazia parte da direção da juventude do PT, aqui no Municipal de São Paulo, e uma boa parte da juventude reclama justamente da falta de espaço de legitimidade na hora de fazer essas discussões. Como que faz para abrir esse espaço institucional, digamos assim, para que a juventude e a militância que não está formalmente institucionalizada, com cargos dentro do partido, para que ela possa ter mais poder de decisão, mais influência nas decisões do partido? Eu não acredito na particularidade. Particularizar a política para a juventude, particularizar a política para as mulheres, particularizar a política para a igualdade racial. Eu acredito na política do partido, olhando o conjunto da direção, se responsabilizando pelas políticas para a juventude, para as mulheres, para a igualdade racial, para a igualdade LGBT, enfim. É preciso que o partido insira nas suas políticas o anseio da juventude. Então, como abrir espaço para a juventude? Abrir espaço trazendo a juventude para participar, para valer do nosso partido. Ah, está havendo um processo de mudança de geração no partido. Se você olhar a geração que fundou o partido, eu era um menino quando entrei, enfim, aos 20 anos de idade. Hoje estou com 57, partido com 37. É preciso que outros meninos de 18, 16, de 20 anos entrem no partido e possam fazer esse processo de transição. Mas aquela geração do genuíno, do Zé Dirceu, do Lula, praticamente não estão nessa nova safra de gente que assumirão o partido a partir daqui. Você teve na nossa corrente, por exemplo, entre Márcio Macedo, Padilha e a Gleice, nós optamos pela Gleice, ou seja, uma faixa etária dessa nova geração. Não é a juventude, mas é uma geração nova que vem assumindo responsabilidades no partido. O próprio Zé Dirceu dizia, antes de todo esse conjunto de problemas que ele disse, era preciso preparar para a geração dos 70 sair, a geração, quem está com os 70, a faixa dos 70 sair, para a faixa dos 50 ir assumindo, a faixa dos 40 assumindo, a faixa dos 30 chegando, dos 20, enfim. Eu vejo que tem alguns diretórios municipais, algumas jovens de 20 e poucos anos assumindo presidência do diretório, mulheres assumindo posicionamento, posição. Essas políticas que o PT instituiu, das cotas, a paridade das mulheres, a cota dos jovens, a cota dos negros, enfim, é uma forma de estimular a participação, oxigenar o partido, abrir espaço para novas lideranças. Mas, acima de tudo, a responsabilidade de atrair a juventude para o partido não deve ser só a carga, a responsabilidade dos jovens, a responsabilidade do conjunto da direção, assim como as mulheres negras, assim como homens, assim como os idosos, enfim. O conjunto da direção tem que introduzir na nossa política, na política da direção como um todo, como encantar de novo, voltar a encantar todos os segmentos da sociedade para que veja no partido o seu grande representante. O partido é muito grande, vídeo, pede, está certo? Na hora de 300 mil pessoas saem de casa no domingo de Ramos para votar nos dirigentes municipais, é motivo de dizer o seguinte, o nosso partido é um grande partido, é maior do que muitos de nós acreditamos, é muito maior do que os adversários gostariam. Mas, vou insistir na pergunta pelo seguinte, o senhor citou a escolha pela corrente do senhor, o grupo do senhor, do CNB, pelo nome da Gleise. No entanto, uma boa parte da juventude, da mesma corrente, estava apoiando o Alexandre Padilha. Essa juventude foi ouvida na hora de escolher o nome da Gleise? Como é que é essa relação interna de vocês? Bom, quem participou do processo de debate, tinha jovens, sim, participando desse processo de debate, participaram ativamente desse debate, e ajudaram a construir o nome da Gleise. A Gleise, assim como Padilha, representa essa visão da nossa juventude, da CNB. Enfim, é uma opção pela Gleise, é a opção da busca da construção da unidade do conjunto partido. Você tem, por exemplo, o companheiro Lindbergh, que acenava com a possibilidade de uma eventual candidatura da Gleise ter condição dele trabalhar, criar condições para que ele trabalhasse o processo de unidade. Você vai conseguir ou não outra história, mas é uma visão que ele apresentava para a gente, se ficasse restrito entre o Márcio ou Padilha, que talvez ele tivesse mais dificuldade de fazer esse trabalho, para que a Gleise poderia criar uma janela de oportunidade para construir uma unidade maior no partido. E é o que nós buscamos. Quando nós sugerimos o Lula, porque o Lula, precisa falar, mas o Lula não é novidade, de fato é novidade. Mas eu brinco que o Lula é a cabeça mais jovem do partido, é a cabeça que mais consegue trazer novas ideias, uma capacidade de escuta muito grande, que, acima de tudo, é a necessidade que o partido tem. Como fazer uma grande escuta de todos os segmentos, porque, independente de quem está presidindo, quem está secretariando, quem está na Secretaria de Organização, na Finanças do Partido, ou em qualquer tarefa que tem no partido, é preciso ouvir, é preciso ter capacidade da escuta de todos os segmentos. Nós estamos numa fase, deveria ser sempre essa fase, de contar com absolutamente todas as lideranças. Nós não podemos trabalhar com a lógica de excluir absolutamente nenhuma visão interna do partido, nós temos que trazer todo mundo para dentro, nós precisamos de todo mundo. É especial nessa fase. Eu costumo brincar com o seguinte, juntos nós já estamos ferrados, divididos muito mais. Então é o seguinte, vamos minimizar esse problema e vamos criar um processo de unidade para enfrentar o mundo lá fora. Tá certo. Vamos falar um pouquinho dos problemas do PT. A gente tem falhado nas eleições para governador, né? Como é que a gente faz para o partido ganhar um espaço maior no interior do Estado? Veja, o Estado de São Paulo é um Estado complexo, não é um Estado fácil, é um Estado onde o PSDB tem um enraizamento grande, desde o antes do seu nascimento ele já dirigiu o Estado de São Paulo, na figura do front motor em 82, um Estado razoavelmente conservador, mas um Estado que tem uma importância para o nosso partido, nosso projeto muito grande. Nós temos, a partir do Estado de São Paulo, dado grandes contribuições nos resultados eleitorais, seja a eleição do presidente Lula, seja a eleição da presidenta Dilma. Não temos tido a felicidade de vitória para o governo do Estado de São Paulo, talvez nós deixamos escapar nos vãos dos dedos duas eleições. Eu vejo com muita nitidez que nós podíamos ter ganho as eleições quando a Marta Suplensivo foi candidata governadora e ali faltou, de fato, uma crença da direção e da militância do partido e fomos golpeados pela mídia e pelo estudo de pesquisas que induziram o eleitorado para o voto útil do Mário Covas, colocando o segundo turno e assim o elegero. Ali era uma eleição nossa. Faltou ali um pouco de determinação, talvez, da nossa militância, da nossa direção. A outra oportunidade que eu vejo também que nós deixamos escapar, essa possibilidade, foi em 82. Aliás, em 2002, eu era vice do Genuíno, eu consegui correr, em exceção Vala do Ribeiro, eu consegui correr bem o estado de São Paulo, dando suporte para o Genuíno nas ausências dele. E ali nós criamos, na rabeira da eleição do Lula, a possibilidade de ganhar aquelas eleições e faltou talvez o nosso programa de governo, talvez não tenha representado bem em cada região, ou seja, cada região não tenha conseguido se enxergar direito no nosso programa de governo e o Genuíno não conseguiu, talvez ali, talvez não esperasse, inclusive, a possibilidade, essa chance, não conseguiu fazer o enfrentamento de igual para igual nos debates ali, nos programas nossos, enfim, faltou detalhes ali para a gente ganhar aquela eleição. Eu tenho, nas corridas no interior do estado, nas regiões, eu tenho feito essa pergunta para a nossa militância nas regiões, se eles têm se enxergado no nosso programa de governo no estado de São Paulo e, com rara exceção, as respostas têm sido que não. Tirando a grande São Paulo, até Campinas, Vale do Paraíba, tal, o restante, o Baixado Santista e o restante falaram, a gente não se vê. Bom, como passar, como criar as condições para que eles se vejam no nosso programa? Eu tenho dito que não depende de quem será o presidente do PT, não depende da direção do PT, mas depende do processo que a gente possa construir. E tenho insistido que cada região precisa, já nesse processo, a partir daqui, conforme a muita agilidade, montar os seus grupos de estudos para fazer o diagnóstico da região, da economia regionalizada, porque a economia do estado, ela é complexa, ela tem uma macroeconomia do estado e tem suas várias economias regionalizadas, enfim, vocacionadas regionalmente e que cada região tem também que construir as suas propostas para brigar, para lutar, para se ver no nosso programa de governo, de forma a criar uma capilaridade no estado para poder chegar, construir a nossa vitória. É assim que eu tenho provocado. Assim quando a gente fala de finanças do partido, muita gente fala das finanças do partido, uma crítica grande em relação a finanças de financiamento privado, que aliás é a grande confusão do momento. Bom, como sair dessa confusão? Era preciso que o Congresso Nacional tivesse coragem de fazer um corte para trás e para frente e fazer uma legislação muito rígida para frente. Mas para o partido, a militância tem que tomar para si a condução do partido de cada cidade. Às vezes eu pergunto na cidade, como está a finança aqui? Nós estamos devendo isso, estamos devendo aquilo, estamos com um problema assim, problema assado. Qual a solução? O que vocês estão esperando para resolver? Estão esperando a eleição da direção estadual, nova direção? Mas escuta, não depende da nova direção, depende de cada cidade. custa quanto? Aqui na cidade, quanto vocês podem listar de pessoas que possam colaborar com R$ 200,00 por mês? Não tem X pessoas que podem listar? Ah, eu acho que dá, mas isso então seria suficiente para tocar a vida do partido? Qual o custo do partido? Aqui é X. Bom, então X pessoas, R$ 200,00 cada uma, dá para manter? Então, bota X a mais para poder ter o boletim mensal para discutir a conjuntura da cidade, a conjuntura nacional, a conjuntura da cidade, enfim, para dialogar com a cidade, para aumentar a nossa capitalidade de diálogo no estado de São Paulo para criar as condições de disputar para valer 2018. Outra coisa que eu tenho insistido é o seguinte, você pega, por exemplo, lá no final do estado, segundo eles, no começo do estado, você vai na cidade de Rosana, a última cidade do estado, para eles a primeira cidade do estado, que vem do Paraná para cá, enfim, você vai lá em Santa Fé do Sul, na Rubinéia, no Santa Albertina, na Aspasia, voto por Anga, Presidente Prudente, enfim, Barra Bonita, onde que você vai? Se você vai assim, bom, aqui, quem que foi os candidatos a deputado aqui? Ah, invariavelmente é candidato da capital que vai e tem que viajar 600 quilômetros, 500 quilômetros, 400 quilômetros para buscar 5 mil votos, 2 mil votos, 3 mil votos, um custo absurdo por voto per capita, aqui vocês precisam pegar essa região aqui, eventualmente, construir uma candidatura aqui. Ah, mas nós não temos voto suficiente para eleger. Pode ser que sim, pode ser que não, mas um deputado que eventualmente lá tenha 30 mil votos, dá uma grande colaboração para eleger muito mais deputado do PT do que um deputado da capital viajar 600 quilômetros para buscar 5 mil votos. Então, nós precisamos construir uma chapa competitiva para criar condições de ajudar a candidatura majoritária, seja o Senado, seja o governador do Estado e também para a presidência da República, para melhor fazer, melhor competir nessa disputa desigual que tem sido com o PSDB. O PSDB está consolidado, não é? Quantas vezes o governador foi em cada pequena cidade dessa tomar o seu cafezinho, não é? Então, nós precisamos aqui de muitas pernas, muitos braços, muitas cabeças e muita paixão para criar essa condição de competir igual e acredito que nós podemos fazer. Vamos para outro problema agora. A bancada do PT na Lespe acabou de passar por um processo de fusga entre alguns de seus membros e alguns membros que já estavam a... Todos eles, na verdade, já estavam já no mandato há algum tempo. E é uma política que vem, não é de agora, de fazer essa aliança pontual com o PSDB para eleger o presidente em troca de receber os cargos nas secretarias. Como é que o senhor vê essa aliança? Diz que não é uma aliança, é uma forma de como ver o funcionamento parlamentar versus o voto no executivo, o voto do eleitor lá. O eleitor ele dá um... ele elege o tamanho de bancada, a primeira bancada, a segunda bancada, invariavelmente, a segunda bancada, evidentemente, que passa pela eleição da mesa e é preciso compor a mesa se você quiser estar na mesa ou não, se está fora da mesa. Agora, o que nós temos defendido é o conceito que o eleitor do PT nos deu a segunda bancada, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa de São Paulo e, portanto, nós temos direito legítimo a reivindicar a primeira secretaria dessas casas. Mas é evidente que passa por um processo de composição na hora lá da votação. Não é a primeira vez. Quem já fez esse debate agora, discordando, achando e tal, já votou junto com o PSDB no passado, já enalteceu essa política e agora resolveu, sei lá por que razão, do PT Nacional. Acho que o PT Nacional errou em delegar, independente da decisão que se toma, delegar para a bancada, uma bancada dividida para tomar a decisão como é o caso da Câmara Federal. eu acho que o PT de São Paulo acertou em tomar uma posição de a bancada tem que estar presente ou tem que estar ausente da mesa. Acho que essa é a posição que o partido tem que adotar como posição partidária. E os deputados têm que seguir as diretrizes da direção partidária. Acho que nós temos que fazer uma consertação em relação a isso. O que funcionava assim, por que o partido tinha uma bancada de oito deputados federais e teve a coragem de expulsar três deputados federais na época por descumprimento de orientação partidária? Foi a Zé Eudes, a Bete Mendes e o Ayrton Soares, três grandes parlamentares do PT e o PT teve a coragem de expulsar para poder dizer o seguinte, quem decide é a direção do partido, é o partido que toma a decisão e não individualmente cada bancada. no tempo o PT foi meio que afrouxando essas regras e levou a que o parlamento puxasse para lá e para cá eventualmente fizesse uma oposição mais frouxa a esse e aquele governo e agora nós temos que é hora de o partido tomar as decisões e a direção do partido ditar as regras das diretrizes de como se deve dar a oposição em cada governo em cada momento e participação também nesse processo. Eu acho que o PT nesse caso da Assembleia Legislativa acertou. Eu entendo a lógica até antes do golpe mas depois do golpe não fica mais difícil chegar na população não estou falando das pessoas do partido que são politizadas que acompanham e tal mas chegar na população mais geral e ouvir bom, mas você está falando da máfia das merendas e elegeram o capês você está falando de golpe mas também votaram no PSDB como é que faz esse diálogo a partir eu entendo tudo isso que você disse enquanto depende depende da postura da bancada no dia a dia em relação à oposição ao PSDB ao fato de participar da mesa isso não pode significar fazer uma oposição mais frouxa ou menos frouxa o fato de estar na mesa tem que fortalecer o tamanho da oposição que a gente faça ao PSDB esse é o ponto tenho falado para a bancada eu sendo presidente do PT vou querer um planejamento da bancada conjuntamente com o partido e conjuntamente com os mandatos dos municípios no estado de São Paulo para fazermos um trabalho de oposição não somente dentro ali do picadeiro da Assembleia Legislativa mas no conjunto do estado é preciso que a bancada de vereadores e vereadoras da capital como fazer oposição ferrenha ao governo Dória como que a bancada nossa lá de São José dos Campos ajuda na região do Vale do Paraíba mesmo em cidade que a gente não tenha mandado de vereador está presente como oposição lá na região como lá a bancada de São Bernardo de Mauá de Santo André de Diadema ajude por exemplo em Ribeirão Pisco que nós não temos vereador em São Caetano não temos vereador como trabalhar esse conjunto de oposição para canalizar para um processo de 2018 para enfrentar o PSB nós sabemos que é nosso inimigo que é nosso adversário portanto nós temos que dirigir a política corretamente para fortalecer esse processo frente aos nossos adversários tá certo para encerrar eu queria fazer uma pergunta um pouco mais chata para o senhor teve uma polêmica a respeito da questão do plano de educação o senhor chegou a gravar um vídeo com algumas declarações e foi bastante criticado por parte da militância por que é que existiu aquele vídeo o que o senhor quis com aquele vídeo se você observar o nosso plano você vai observar que nós seguimos rigorosamente a orientação nacional ocorre que infelizmente nós não estamos atuando sozinho e um próprio vereador do nosso partido pelas suas convicções religiosas abriu espaço para o bispo conservador lá fazer uma análise e aquilo virou um inferno na cidade eu fui derrotado na câmara eu fui derrotado na câmara vetei a emenda que eles aprovaram eles derrubaram o veto e foi nessa disputa que eu gravei o vídeo não para mexer no nosso plano mas em defesa do nosso plano ou seja em defesa das teses dos companheiros que me criticaram mas na hora que eu estava apanhando sozinho lá não foi ninguém lá me defendeu eu apanhei sozinho literalmente e o vídeo foi meramente tático do ponto de vista para preservar o nosso partido frente a segmentos que tem uma visão equivocada em relação a esse debate ou seja o estrago que fez na comunidade evangélica comunidade católica em relação aos debates foi tremendo o que foi para dizer que não era não corresponderia não correspondia a verdade que iria fazer um único banheiro para menino e menina que é o que eles estavam dizendo o plano não diz isso o plano é outro é outro é outro debate mas era o que eles diziam que o nosso plano estava criando ia criar um banheiro para menino e menina que a gente ia ensinar criança de 5 anos como fazer sexo o cara mas tal o vídeo foi para dizer que isso o vídeo era para dizer que isso não iria acontecer meramente isso meramente tático eu tenho falado para para nossa companheirada mesmo por exemplo ao debate da marcha da maconha se a PT está muito atrasado o PT o PT talvez seja um único partido que tenha criado as condições de debater o tema LGBT de debater os temas inclusive de bom eu falei eu não tenho absolutamente nada contra quem queima um baseadinho quem gosta tem que saber fazer tem que saber usar para prejudicar a saúde mas agora nós precisamos convencer o conjunto da sociedade nós somos um partido nas regras democráticas optamos pelo processo democrático portanto pelo voto e no voto você tem que convencer a maioria dos eleitores e eleitoras para poder eleger dependendo do debate que você faz você espanta a parte do eleitorado então você perde a oportunidade inclusive de como governo implantar políticas que venham valorizar a mulher venham valorizar a diversidade venham valorizar percebe você pode olhar no meu governo a prática do meu governo em relação aos sistemas se eu faltei com as diretrizes do partido tenho a absoluta certeza que não que nós muito pelo contrário procuramos criar as devidas condições de valorização desse conjunto de companheiros e companheiras homens e mulheres enfim portanto acho que aquele debate ele não foi entendido qual foi a minha verdadeira intenção tá certo a última pergunta mesmo para encerrar tem pergunta que o pessoal me faz mas comigo não tem polêmica comigo não tem problema se o problema tá resolvido o problema é como convencer o conjunto da população o PT tá passando por uma crise financeira também né sobretudo estadual com dívidas de campanha e tudo mais como como sair dessa sobretudo né a gente sabe tem aí um também além de dívidas de campanha tem também um boicote do judiciário com multa com interdição de fundo partidário que caminho correr pra sair dessa crise bom primeiro eu acho que o PT em cada cidade talvez a solução esteja em cada cidade em cada cidade vai ter que listar um conjunto de homens e mulheres petistas que topa que tenha condições de dar contribuição mensal lá religiosa vê quanto custa o partido dimensiona isso e faz uma comissão de finanças uma comissão de finanças não existe esse ou aquela poderosa que faz tudo sozinho tem que ter um conjunto de pessoas trabalhando faça de forma apaixonada pelo projeto assim como faz o testemunho de Jeová no sábado lá batendo na porta das casas assim como faz aquele militante da igreja ao vender o jornal da igreja assim como faz o militante cada corrente política quando quer vender o jornal às vezes até chato fala compra aqui você acaba até comprando só pra pessoa embora mas faça e busque o valor mensal para que o partido tenha vida se o partido tiver vida em cada cidade facilita o trabalho da estadual da nacional e facilita a nossa tarefa de convencimento do conjunto do estado as finanças do estado da nacional nós vamos ter também que trabalhar da mesma forma nós vamos talvez vamos ter que reduzir salários de dirigentes de profissionais vamos ter que redimensionar a nossa marca aliás estamos dimensionando a nossa marca seja nacional seja os estados seja os municípios dar um redimensionamento da nossa estrutura mas acima de tudo nós vamos precisar trabalhar para ter condições nas cidades eu tenho sugerido que a gente valorize a cultura ou seja para atrair novas filiadas filiadas mulheres jovens tal a cultura talvez seja um bom caminho de abrir o nosso partido para atração de novas pessoas para conquistar novas pessoas e não abrir mão de fazer duas vezes por mês no mínimo uma vez por mês uma festa que possa ser uma forma de criar melhor entrosamento de solidariedade das pessoas da amizade e com isso também fazer finanças nós vamos ter que lançar mão de formas que nós já fizemos no passado nós sabemos fazer ou seja nós temos que estimular as pessoas a fazer isso que eu estou buscando fazer e no estado nós vamos ter que fazer uma pactuação com os credores de longo prazo nós vamos ter que ter coragem de fazer uma proposta de pactuação de pagamento dos credores a longo prazo vamos ter que buscar uma forma de dialogar com a justiça eleitoral para essa pactuação e preparar as novas eleições com base nas nossas pernas e saber que a militância terá que fazer sacrifício como nós já fizemos no passado não tem mais financiamento privado mas para isso é preciso cair a ficha tem muita gente que critica o financiamento privado mas ele fala está precisando lá pagar os problemas com a justiça trabalhista do funcionário que nós demitimos um ano atrás dois anos atrás não sei o que tal ou então do salário que vai atrasar do funcionário enfim é preciso cair a ficha de uma vez por toda eu creio que devagar as coisas vão se ajustando e acredito no potencial acima de tudo da nossa militância que é uma você vai em cidades por aí onde a militância segura o partido aqui e é preciso que cada dirigente cada militante também tem essa responsabilidade tem o senso dessa responsabilidade e a soma do nosso partido ela é muito forte ela é muito grande e acima de tudo com muita esperança e com muita convicção de um Brasil melhor porque se olha por exemplo os problemas agora do desmonte o golpe continuado que vem agora para o desmonte das relações de trabalho das conquistas trabalhistas da previdência enfim esse desmonte que nós estamos assistindo estamos brigando para que não aconteça está aí as datas de mobilização que cada militante eu tenho dito em cada cidade PT tem que fazer comitê de apoio a greve dos professores a greve geral que está programada enfim o PT tem que estar ajudando a liderar esse processo sem disputar com a direção do sindicato da central nada disso nós temos que ser a base de apoio estimulador nós temos que ter fermento nesse processo dessa mobilização e nessa mobilização criar as condições para o Lula ser eleger presidente para a gente voltar a sonhar a sonhar de novo com os 22 milhões de empregos que nós geramos no governo Lula foi isso que gerou o superávit na previdência do grande governo Lula o déficit agora vem pelos milhões de desemprego gerados no governo golpe e que nós temos que derrotar o golpe nesse processo tá certo tem alguma pergunta que eu não te fiz que você quer responder eu acho que não tudo em riba então tá muito obrigado valeu